Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Por que a colina de Govardhana tem um passatempo tão íntimo com Krishna? Uma das histórias é a seguinte. Foi durante a construção de Ramaceto, a ponte que ligava a Índia a Sri Lanka, que o exército do Sr. Rama, instruído por ele, começou a pegar enormes pedregulhos e pedras para que a ponte pudesse ser construída. Hanuman pensou que então deveria trazer uma única pedra tão grande, que nenhuma outra seria necessária para a construção daquela ponte. Então, ele foi aos Himalaias. Ali ele encontrou o pico de uma montanha chamada Govardhan Parvat. Então, ele e outros macacos pensaram que aquela montanha seria perfeita e com certeza nenhuma outra pedra seria necessária para construir aquela ponte. Então, Hanuman pegou aquela colina chamada Govardhan Parvat e começou a levantá-la e a colina falou. Ei, o que é isso? É assim que um santo se comporta? E Hanuman respondeu. Um santo se comporta de tal forma que ele leva Atma, a alma, para Paramatma, para o Sr. Supremo que está no coração. Então, Hanuman explicou a Govardhan Parvat sobre a construção da ponte que o Sr. Rama iria usar para chegar à cidade de Lanka. Como Govardhan Parvat é um grande devoto do Sr. Vishnu, ele imediatamente reconheceu que o Sr. Rama seria uma encarnação do Sr. Vishnu nesse mundo. E Govardhan Parvat pediu o seguinte, para que Hanuman levasse a colina até os pés do Sr. E se ele fizesse isso, ele poderia levar a colina sem nenhum problema. E Hanuman disse que assim ele faria. Hanuman ergueu facilmente a colina e foi para o sul. Mas quando ele chegou no sul, a ponte já havia sido construída. E ele pôde ouvir um anúncio que não seria necessário mais nenhum pedregulho, pedra ou qualquer tronco de árvore. E todos os soldados deveriam soltá-las e utilizar da ponte naquele momento. Govardhan Parvat ao ouvir isso ficou frustrado. E Hanuman também ficou muito frustrado, pois ele havia prometido que o Sr. Rama iria passar com seus pés de lótus sob aquela colina. E se sentiu muito mais frustrado, pois ele havia feito uma promessa e agora não seria cumprida. Hanuman foi até o Sr. Rama e explicou tudo relacionado a Govardhan Parvat. E Rama disse a Govardhan que na próxima reencarnação como Krishna na Dwarapa Yuga, ele poderia executar vários passatempos com aquela colina. Inclusive, ele a usaria como um guarda-sol. Hanuman e a colina Govardhan Parvat ficaram muito felizes ao ouvir isso. E assim que ele recebeu a permissão do Sr. Rama, ele foi até a área de Vindavana com aquela colina e instalou ela onde podemos vê-la agora. E assim que ele recebeu o Sr. Rama, ele foi até a área de Vindavana com aquela colina, ele foi até a área de Vindavana com aquela colina, ele foi até a área de Vindavana com aquela colina, ele foi até a área de Vindavana com aquela colina. Obrigado.